Música Olá, começa o Boa Vontade Entrevista. E a nossa convidada de hoje estreou na televisão aos 4 anos de idade. Conquistou um dos papéis mais clássicos da teledramaturgia. A Narizinho, do sítio do Picapau Amarelo. Em seguida, viveu diversos personagens marcantes e participou de outras grandes produções, como Anos Dourados, História de Amor e a minissérie Memorial de Maria Moura. Recebemos com muito carinho aqui em nossos estúdios no Rio de Janeiro, a atriz, cantora, dubladora Isabela Bicalho. Tudo bem, Isabela? Tudo bem. Que prazer recebê-la na Boa Vontade TV. Obrigada, é um prazer estar aqui também. E vamos conhecer um pouquinho da sua vida. Vamos começar pela infância? Sim. Conta um pouquinho pra gente como é que foi sua infância, seus bons momentos. Eu comecei nova, com 4 anos. Eu fiz meus primeiros trabalhos na televisão. Eu tinha muita vontade de estar interpretando. Me lembro das minhas memórias mais remotas, de ter muita vontade de estar no palco interpretando, de assistir teatro, ficar muito encantada. E estar sempre cantando, sempre dançando. Então, acho que foi uma coisa que acabou acontecendo naturalmente. Como é que surgiu essa vontade em você? Alguém te incentivava? Ou foi nato? Olha, eu acho que toda vez que eu ia assistir alguma coisa de palco, e com pessoas cantando e dançando no teatro, até meu pai trabalhava num clube que recebia alguns pequenos shows, e eu sempre subia no palco e ficava dançando. Então, minha mãe disse que desde 2 anos eu já fazia essa brincadeira. E com 4, surgiu a oportunidade dela ir na Rede Globo, fazer uma inscrição, e ela foi e fez, e eles começaram a me chamar, e eu comecei a trabalhar. Então, com 4 anos eu comecei a trabalhar, com 8 eu já tinha feito duas novelas. Interessante, né? E você convivendo no meio de adultos, de pessoas muito mais experientes, como é que eram os bastidores, o dia a dia? Ai, é emocionante, emocionante. Eu me lembro muito de um trabalho que eu fiz chamado Coração Alado, que é uma novela final da década de 70, eu acho, com o Jardel Filho e a Araciba Labanian, eram os protagonistas. Eu fazia filha deles. E era tão genial estar em cena com eles. Eu me lembro que as cenas tinham muita bagunça, era como se fosse uma grande comédia. E eu me lembro, bem pequenininha, vendo eles gigantes, interpretando, e eu pensava, nossa, como será que eles conseguem fazer tudo isso? Foi um momento muito, muito emocionante. Você teve, assim, alguma preparação, algum curso? Não, nesse momento não. Nesse momento era totalmente espontâneo, né? Mais tarde é que eu fui estudar, estudei teatro, né? Estudei as técnicas, estudei canto, técnica vocal, tudo isso veio. Só depois, bem mais tarde. É, a gente relembrando os seus personagens, né? Claro que a gente não vai deixar de lembrar do Narizinho. Um grande personagem da City, do Picapão Amarelo, né? Como é que foi essa experiência para você? Realmente é a personagem mais lembrada da sua carreira? Olha, agora eu já fiz outros trabalhos, né? Esse foi um trabalho muito importante e foi um trabalho ícone na época. Não teve outro tão importante quanto esse infantil, né? E as pessoas lembram muito, isso fica muito na memória afetiva. Isso, então, é uma coisa que eu tenho um super carinho. Há pouco tempo eu já fiz outros trabalhos, como o trabalho que eu fiz no Sangue Bom, agora, na Tititi, então, o pessoal tem falado de outros trabalhos que tem entrado por aí também, né? Recentemente, no Sangue Bom, eu fiz uma dupla lá com a Marisa Hort, que a gente fazia bastante comédia, assim, e isso deu uma repercussão bem legal no público. É porque, de certa forma, o Narizinho abriu um pouco as suas portas, né? Ah, o Narizinho, sem dúvida, foi o que me lançou, né? E essa convivência lá com os atores, a Zé Cisalabirria... Ah, era super boa, super boa. Sempre foi uma boa pessoa de conviver, assim, com o pessoal todo. Vamos falar um pouquinho, então, da sua passagem pela televisão, né? Da sua estreia, além do Sítio de Pica Palmarelo. Conta um pouquinho das novelas que você atuou. Bom, as novelas que eu fiz foram essas, né? As últimas, eu fiz uma novela do Miguel Falabella também, o Negócio da China. Fiz uma participação super legal agora no Caçador, na... Na série. É, a direção do Alvarenga, um trabalho super diferente de tudo que eu tinha feito. Apareci cantando, né? Também. Ah, você também é cantora, né? Isso, né? Porque eu fiz também bastante trabalho de teatro cantando, né? Desde que eu estreei no teatro. O teatro eu também estreei bem pequena, com 12 anos, né? Sim. A gente fazia uns espetáculos ali no Leblon, no antigo Aurimar Rocha, que agora chama Teatro Café Pequeno. Eu estreei lá naquele teatrinho bem pequenininho, cabinho, mas cento poucas pessoas. E sempre cantando, né? Então, desde então, eu sempre tenho feito musicais. É um trabalho que me encanta muito. Estão crescendo musicais no Brasil, né? Ah, muito. Graças a Deus. Graças a Deus cada vez mais. Mas também somos um país tão musical, né? Claro. Eu acho natural que o teatro musical também tenha um espaço enorme. É uma diversidade cultural muito grande também. Tudo que a gente faz tem música, né? Em casa até, quando a gente limpa a casa, a gente fica lá assoviando ou radindo o vizinho. A música faz muito parte da cultura brasileira. Eu acho que é natural que o teatro também migre para isso de uma forma bem forte e intensa, né? Com tantas coisas que tem. Espetáculos da Broadway, espetáculos brasileiros, comédias, dramas. Bom, então, o primeiro trabalho de teatro musical grande que eu fiz foi o Somos Irmãs, que foi um trabalho muito importante com a Sueli Franco e a Anissete Bruno, que foi numa época onde a gente estava se fazendo muito espetáculo musical biográfico e contava a história da Linda e da Dircinha Batista. Um trabalho muito, muito significativo. Foi a primeira vez que eu estava com uma pequena orquestra em cena, cantando ao vivo, e o espetáculo ganhou todos os prêmios no Rio e São Paulo e emocionou muito as pessoas. Acho que foi o primeiro grande espetáculo que eu vi tantas pessoas chorarem, assim, quando, no final da apresentação. Isso requer também uma preparação, né? Vocês cantarem, cantarem... Sim, foram dois meses de ensaio, dois meses de ensaio, com coreografia, canto e mais as cenas. É um trabalho bem puxado. Depois eu fiz um trabalho também muito, muito legal, que eu tenho muito carinho, que foi sobre a vida da Carmen Miranda, um musical chamado Salt American Way, direção e texto de Miguel Falabella e da Maria Carmen Barbosa, o texto também. E foi um espetáculo também que repercutiu maravilhosamente bem. A gente fez um tremendo sucesso, mais de um ano em cartaz lotado. E era tão bonito falar da vida da Carmen Miranda, né? Então, esses trabalhos foram tão importantes também, porque a gente também fazia um resgate, né? Também exercitava a memória, lembrando de grandes artistas que foram muito importantes. Valorizando a nossa cultura, né? Eu acho que de lá pra cá os musicais tiveram um boom gigantesco, assim, muita coisa aconteceu e está crescendo cada vez mais, né? Eu acho que a tendência agora é cada vez mais surgirem espetáculos originais brasileiros, né? Se libertando um pouquinho da proposta da biografia e também se libertando um pouquinho também da fórmula da Brodo e criando as coisas próprias. Eu acho que essa é uma tendência forte nossa e eu aposto nisso. Claro, com certeza. A gente vai só para o intervalo, tá ok, Isabela? A atriz, cantora e dubladora Isabela Bicalho é a nossa convidada de hoje no Boa Vontade Entrevista, compartilhando sua história de sucesso na carreira artística. Voltamos em instantes aqui na Boa Vontade TV.